A cor da pele é a linguagem, a leitura é toda sua. E nós estamos aqui na escola municipal Marilda Sampaio para falar sobre essa questão da consciência negra. Toda uma temática voltada para esse tema, essa discussão nas escolas por conta de uma lei que permite a inclusão no currículo escolar. E aqui conosco o diretor da escola Enza, Ronaldo. Ronaldo, que ao longo dessa semana também participou de uma viagem com os meninos para fazer uma aula de campo e tudo isso, Ronaldo, para enriquecer esse currículo do estudante. Verdade. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder e os telespectadores da TV Líder. É interessante, né? Nós estávamos abordando questões como essa porque nós vivemos num país onde a maioria são negros, né? Nós somos um povo formado por outros povos, né? Nós somos um povo miscigenado e nós temos uma cultura e uma influência muito grande dos nossos antepassados oriundos da África. E aí nós estamos trabalhando em nossa escola já há algum tempo. Os professores trabalham em sala de aula. Isso como você falou, atendendo o que diz a lei. Precisamos ensinar para os alunos a cultura afro na escola. E não só por causa da lei, porque entendemos também que é importante. Entendemos que nós somos descendentes dos africanos. Todos nós temos um pezinho lá, né? Na África. Mesmo que tenhamos uma cor da pele mais clara ou mais escura. Mas a raça, a raça negra, ela perpassa por essa maioria absoluta dos brasileiros. E como você falou aí, bem informado, parabéns. Nós também fizemos uma visita em Maragojipim, que é uma comunidade pertencente a Aratuípe. E lá nós vimos várias práticas sendo feitas, o artesanato sendo feito. E nós sabemos que todo esse artesanato lá feito é de uma cultura de origem africana. E a gente proporcionou aos alunos eles poderem ir em loco visitar. Assim como também participar de palestras temáticas, para que enriquecesse o seu currículo. Os professores se engajaram muito nesse projeto. Houve uma participação muito grande. Professores trabalharam não somente no seu horário corriqueiro, mas também fora do seu horário. E isso proporcionou, hoje nós estamos vivendo essa culminância maravilhosa, com várias grandes apresentações, com oficinas de penteado, de maquiagem, todas ligadas a esse tema já mencionado. Como é que tem sido a participação dos alunos em relação a essa conscientização? Porque como o senhor bem colocou, não é por conta só da lei. É preciso haver uma transformação social a partir da abordagem desses temas. Como é que tem sido a receptividade dos alunos? Um tempo atrás, a nossa escola era uma escola onde ela tinha um modelo elitizado. Era uma escola excludente. Então, muitos que ingressavam na escola não permaneciam. Hoje, graças a Deus, nós somos uma escola inclusiva. Nós somos uma escola onde o aluno desperta o sentimento de pertencimento. Então, essas obras que estão expostas aqui hoje, foram eles que se construíram. Eles foram a Maragojipinho, construíram também lá, nessas peças de barro. Eles fizeram fornalaria e estão sendo expostas, não peças que foram compradas ou adquiridas lá, mas que eles mesmos produziram. Então, toda a produção do aluno. Nossos alunos são bastante criativos e, sempre que fomentados, eles dão uma resposta, e uma resposta muito positiva. Isso pode ser visto hoje nessa culminância, tanto nas apresentações de poesia, dança, etc., como também nas artes visuais que estão expostas em toda a escola. Bom, mas nem tudo é festa. Eu fiquei sabendo que o Enza, infelizmente, alcançou apenas o terceiro lugar nos Jogos Escolares, já que ano passado tinha vencido. Mas o importante é competir. Não, continua sendo festa. Continua sendo festa, porque nós adquirimos seis troféus, fomos para seis finais, e o atletismo também foi destaque, e nós falamos para eles o tempo todo. Nosso objetivo não é chegar lá e ser campeão geral. Nosso objetivo é competir, competir bem, é respeitar os adversários, fazer amizade, e nós alcançamos o nosso objetivo. Então, continua sendo festa também, né? Então, graças a Deus, que esses Jogos Escolares foram muito tranquilos. Nós não tivemos nenhum caso de problemas com alunos, nenhum tipo de incidente, nem acidente. Então, para nós, foi festa. Voltando para a temática, já que o senhor citou aí um lance interessante, essa questão da incidência. O senhor, como diretor, já teve que tratar algum caso, por exemplo, aqui de preconceito relacionado à raça? Já, há algum tempo atrás, nós tivemos preconceito, inclusive, de negro para com negro, né? E que nós conversamos, nós tratamos a situação, e graças a Deus foi resolvida. Hoje não é mais perceptível, né? A gente sabe que o Brasil tem mais um preconceito velado, né? As pessoas não querem se expor muito, até porque existem leis que se coíbem. Mas, a gente sabe também que a lei coíbe a ação, mas não muda o coração. Mas, através da educação, através da fala, através da sensibilização, a gente consegue transformar o mundo. Bom, a cor da pele é linguagem. A leitura é toda sua. Fala um pouco desse tema aí. Esse tema foi escolhido, porque nós entendemos que a cor da pele, ela fala, né? Ela fala e ela traz toda uma história de ancestralidade. Nós somos aquilo que nós apresentamos às pessoas, embora o nosso corpo não sejamos nós, nós somos uma alma que carrega um corpo. Mas o fato desse corpo estar exposto para que as pessoas vejam, então nós carregamos a nossa história através dele. Então, através dessa, da visão de grandes autores, através de grandes vultos na história, foram negros que tiveram uma contribuição muito grande, tanto na culinária, como na literatura, e em tantas outras áreas. Então, a gente começa a trabalhar com o aluno para que ele não pense apenas o negro como um estereótipo. Não, o negro é aquele da capoeira, o negro é aquele, né, de alguns pontos específicos. Não, o negro é aquele que é juiz, que é advogado, é aquele que é promotor, é aquele que é professor, é aquele que sou eu, é aquele que é você. Então, essa é a linguagem que nós precisamos estar fazendo, né, uma releitura da construção de nossa sociedade. Muito bem, está aí o diretor Ronaldo, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito aqui com os alunos, várias apresentações nesse dia, a culminância desse projeto de levar a todos os alunos a necessidade de se conscientizar de que nós somos todos iguais. Isso a gente tem que bater na tecla, não existe essa questão de cor, de raça, nada disso. Nós somos todos iguais. Com certeza, não existe alma branca, não existe alma preta, não existe alma amarela. Nós somos seres humanos, e nós precisamos quebrar essa questão do preconceito, entender que nós apenas temos um veículo chamado corpo, para transportar uma alma, que essa alma foi dada por Deus. Muito bem, diretor Ronaldo, aqui do Eenza, falando sobre essa temática da consciência negra. Evandro Nunes, para a Líder, sempre na cola da notícia. Tchau, tchau.